Transcrição e Legendas Pedro Negri As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Opa! O jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Tentou dali. Que defesa sensacional de Maio! Defesa fantástica! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Meteu ali pela esquerda. Ele estava esperto no lance, hein? Ainda sem gols até aqui. E a pergunta é, né? Para que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, se chove no mole, assim arriscar uma finalização, hein? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A posição é boa! O lance está parado. Marcado impedimento. Mandou lá para o ataque. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Olha aí, tem a batida! Gol! Essa não dava pra ver. Fiquei sozinho com o goleiro. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor. Caminho aberto. Caminho aberto. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Manas. Meteu ali pela direita. Chegou na marcação e recuperou a bola. Avançou em direção à área. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Mandou a bola ali pela esquerda. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque, ninguém para finalizar. Abriu o jogo pela esquerda. Ele tem espaço para a jogada. Vai tentar. Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro. Que beleza! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem sabe. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Acabou a primeira parte do jogo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal. E já estamos com o segundo tempo em andamento. E o time consegue conter o avanço do adversário. É, ele chegou cometendo a falta. Tomou a bola na hora certa. Tomou a bola na hora certa. E vai ter uma batida. Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Anotado o gol. Você teria algo a comentar sobre ele? Bela finalização por baixo, né? Fica difícil para o goleiro chegar nessa bola. 3 gols para ele hoje. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Coisa impressionante. Agora no placar, 3 a 0. Meteu em direção à linha de fundo. A bola saiu. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Vai, daí. Vai, daí. Vai, daí. Vai, daí. Perdeu. Milton se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? Alba, amanhã. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. E a bola chegou nele. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Vem a batida. Vem a batida. O que você já ia chamar o cara do Palminho até fazer o golaço. O que eu estava pensando assim. Com o mínimo. que faze. O que você já fez? Só ele já fez quatro. Agora sim. A fatura parece liquidada. Partiu para frente. Pela ponta esquerda. Lançamento longo para o ataque. Metida de bola ali para o companheiro. Ele arriscou. Ela vai fora pelo lado esquerdo. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. Agora é o Balminhan. Está querendo chegar perto da área. Jogou! Passa longe à esquerda do gol. Aubameyang. Aubameyang. Chutão pra frente Foi bem na defesa Foi muito bem Fez o lançamento pra frente Passe pra frente Ele avança Ninguém segura Subiu a bandeira Impedimento assinalado Fim de partida Hoje eles deram um verdadeiro show Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Paulo Betten Essa história de que só dá pra jogar pelas pontas É uma balela Quando você tem um time com habilidade E qualidade pra jogar por dentro Você pode conseguir grandes vitórias Assim chegamos ao final Da partida desta tarde E com ela vamos encerrando também As nossas transmissões Ô Mauro Muito obrigado aqui Por ter nos ajudado Até a próxima Até a próxima Milton Até a próxima pessoal